Quando eu disse que sim, quando eu disse que não, basta ter opinião Vem você me parando e me engano na sua imaginação Dia de festa, o cinto chegou, pra homenagear o que ele tinha no Brasil É dia de festa, o show começou, o maior aniversário que você já viu Mulia, gloria, adrenalina, a punta Na sua cidade é festa em qualquer lugar Mulia, gloria, 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 gl